Boa noite a todos, sejam bem-vindos ao debate sobre as novas tendências do direito desportivo às vésperas da Copa do Mundo 2018, aqui com a ESSP da OAB São Paulo. Meu nome é Benedito Vilela e eu estou aqui com a doutora Júlia Galego, o doutor Victor Laos, o doutor Rogério Molica e o doutor Leonardo Marinho, falando aqui sobre um pouquinho das tendências e atualidades do direito desportivo. Estamos transmitindo ao vivo para o canal do YouTube da ESA e também para o Facebook. Antes de começar, eu gostaria de fazer alguns agradecimentos, peço desculpas, não são tão poucos. Gostaria de agradecer a doutora Ivete, nossa diretora aqui da ESA, ao doutor Luiz Flávio Durso e à doutora Mônica Senatore, nossa equipe aqui da ESA. Agradecimentos também ao doutor Marcos da Costa, da OAB e ao doutor Fábio Canton. Toda a equipe da ESA, em especial a Rose, a Fernanda, o Felipe, a Ingrid, que nos apoiaram aí na confecção dessa revista. E por fim, um agradecimento aos meus autores, sem os quais essa revista não seria possível. Então, eu gostaria aqui de citar, me sinto quase como um treinador da seleção brasileira, com essa equipe fantástica. Mas, temos aqui o doutor Ricardo Pirangini, mestre em Direito Desportivo, e que foi o primeiro a aceitar essa empreitada. A doutora Mariane Nonaca, quase uma subcoordenadora dessa revista, que ajudou a encontrar muito dos autores, e que, além de tudo, é uma ex-atleta olímpica, de tênis de mesa, de duas Olimpíadas. O doutor Leonardo, é meu colega de INSPER, que veio direto de Brasília para estar presente aqui conosco, membro da comissão da OAB do Distrito Federal. O doutor Rogério, ex-diretor jurídico do Corinthians, é talvez por isso que eu o tenha convidado, meu clube do coração. Doutor também, em Direito. O doutor Rafael, que é professor, doutor, tributarista da PUC São Paulo, professor da EPD. O doutor Aldo, também mestre em Direito do Trabalho, também formado pela PUC. A doutora Júlia, que é procuradora do STJD. O doutor Paulo Feus, que é coordenador do mestrado da PUC. Doutor também, em Direito, e com atuação muito influente na Federação Paulista de Futebol. O doutor Ricardo Cabezon, que além de advogado, também jornalista, professor da casa aqui, professor do ESA. Carlos Amadeu, também advogado, militante, formado pela PUC. O doutor André Sica e André Muscá, sócios militantes em Direito Desportivo. No caso, o doutor André Sica não pôde estar presente, que está militando hoje em Santa Catarina, e ex-diretor jurídico do Palmeiras. O doutor Luiz Guilherme Zainag, que é procurador da Justiça Esportiva, também. O doutor André Prado, que é auditor do STJ, e livre docente aqui pela ESA. O doutor Victor Laus, que vem advogado trazer uma importante contribuição sobre o eSport. O doutor Victor Marinho, também procurador do TJD, ligado à questão de antidopagem. O doutor Edmo, professor da casa, especialista em compliance. O doutor Luiz Felipe Pereira, que além de advogado, é filho de um conhecidíssimo e jogador de futebol. O doutor Ciro, que é doutor em Educação Física, esse foge aí um pouco dos advogados da casa. Participante de cinco edições de Jogos Paralímpicos. E o doutor Misael, que é presidente da Confederação Brasileira de Paralimpíada e bicampeão paralímpico. Então, como vocês podem ver, essa foi uma revista extremamente repleta de bons e variados autores. E não tinha como deixar de fazer um agradecimento também à minha esposa, Renata, e aos meus pais, que me incentivaram aí toda essa curiosidade acadêmica e me trouxeram aqui hoje. Bom, contando um pouquinho da revista da ESA, a revista da ESA, desde 2017, já teve mais de 103 mil acessos. E nesse formato virtual, ela pode ser acessada a qualquer momento pelo site www.esaoabsp.edu.br barra revistas. Essa é a 27ª edição, comemorativa dos 20 anos de fundação da ESA. E incentivamos aí todos que estão assistindo a fazerem perguntas, a mandarem comentários. O interessante de social vivo é que é totalmente interativo. Então, vocês podem mandar as perguntas, elas vão ser transmitidas para a gente imediatamente e a gente vai distribuir aqui de acordo com a facilidade, de acordo com o conhecimento do tema ou até mesmo se vier dirigido a alguém. Ok? A gente vai começar a conversa de hoje cada um contando um pouquinho do que escreveu e do que é essa revista e qual o propósito dessa revista. Essa revista foi idealizada justamente para trazer uma série de tendências e abordagens diferentes sobre o direito esportivo. Muitos autores chegaram para mim e falaram, olha, Benedito, eu não tenho afinidade com direito esportivo, eu não sou militante da área. E eu falei, tudo bem, é necessário abrir a caixa preta do direito esportivo e trazer realmente visões de fora, visões para oxigenar o direito. O direito segue a sociedade e a sociedade está em constante mudança, em constante alteração. Então, nada melhor do que trazer pessoas tanto de dentro do universo do direito esportivo como também de fora para contribuir com ideias novas, ideias que acontecem fora do país, trazer conceitos fora do esporte, porque quando a gente fala no desporto brasileiro, muito se entende que estamos falando só de futebol. É, o futebol que é a grande paixão nacional. Mas essa é uma visão equivocada. O direito esportivo hoje, ele tem uma série aí de desenvolvimentos muito bacanas fora do futebol. Então, por isso, a ideia foi trazer experiências, lógico, não tinha como escapar do futebol, mas também trazendo aí bons sucessos, bons acontecimentos de outros esportes. E com essa deixa, eu gostaria de convidar a doutora Júlia para contar um pouquinho do artigo dela. Boa noite. Então, para a revista, eu escrevi sobre o tema da cláusula compensatória para os atletas de basquete. No Brasil, a cláusula é muito consolidada e tranquila, mas sempre se debate ela do ponto de vista do futebol. Por esses motivos que o doutor Benedito acabou de explicar. Pela exposição, pelo tamanho que o futebol tem no Brasil hoje. mas com o crescimento de outros esportes e a sua profissionalização, como basquete, como vôlei, ela se fez necessária ser debatida de vários ângulos. Então, vários advogados, militantes na área do basquete, do direito esportivo, bateram muito sobre essa tecla da aplicação dessa cláusula. A cláusula compensatória significa o quê? Ela é a cláusula que diz que o atleta tem direito a receber um montante do clube em alguns casos de rompimento contratual. Sejam eles trazidos pela CLT, como rescisão indireta ou de implemento salarial de atleta, que é bem falado no âmbito de futebol, quando o atleta tem mais de três meses de salário ou direito de margem atrasada, o clube tem esse direito de rescindir. E por a nossa lei que rege o desporto profissional no Brasil pensar muito no futebol, alguns detalhes acabaram passando despercebidos. E o artigo 94 dessa lei traz essa problemática. A cláusula só é obrigatória no futebol. Mas, diante de todos os problemas que foram acontecendo aqui, principalmente com a profissionalização desses outros esportes, como basquete, que eu falei no artigo, ela foi discutida no Poder Judiciário por especialistas da área e chegaram à conclusão que, se de fato esse atleta é profissional dos pontos de vista da CLT e da lei que rege o desporto, o atleta merece sim ter essa compensação, que é um direito e uma garantia dele. Bacana. E isso tem alguma coisa a ver com o momento do novo basquete Brasil? A minha ideia partiu por... Eu gosto muito de basquete, sempre acompanhei muito o basquete americano e com o crescimento da NBB passei a acompanhar e admiro o trabalho de outros advogados que já militam na área do basquete há mais tempo e até me ajudaram. E, por isso, com o novo basquete Brasil e com a Superliga de Vôlei, que é um outro exemplo que se encaixa perfeitamente no artigo, você pode ler ele desse outro ponto de vista, eu achei que seria interessante, porque hoje já temos grandes salários nesses esportes, grandes atletas, ídolos, e eles merecem o mesmo respaldo que o futebol dá para os seus atletas, para os seus protagonistas. Que legal. É muito bacana essa discussão do que seria o atleta. E eu até vou aproveitar esse gancho e vou passar esse gancho um pouquinho do que seria o atleta. A visão tradicional do atleta ela é muito ligada realmente a esportes de grande desempenho físico, do mais rápido, do mais forte, do mais resistente, mas está surgindo uma nova vertente que interpreta o que seria o esporte hoje em dia, o que seria o atleta nos tempos atuais. E para isso, eu gostaria de ouvir um pouquinho do Dr. Vitor falando um pouquinho dessa abrangência de quem seria o atleta, do que seria considerado o esporte. Então, o atleta hoje em dia acredito, eu como um defensor do esporte eletrônico, que o atleta ele já não é mais só o exercício físico, mas também o exercício mental. Como diz o Vladimir Camargos até em uma entrevista para o Esporte TV, ele fala que nós podemos pegar esse esforço físico e levar para o esporte como um atleta, porque a pessoa ela se exercita, ela tem dificuldade, ela tem que ficar criando estratégias, não é fácil, existe muita pressão, às vezes muito mais pressão do que um atleta que está em campo sofre, porque essa semana mesmo tivemos um time de tradição rebaixado no esporte eletrônico brasileiro. E os garotos saíram chorando e saíam devastados e não sabiam o que falar, porque isso pesa psicologicamente. O esforço mental hoje, psicológico, é uma das maiores causas de abandono do trabalho para o trabalhador como um brasileiro. Então, você pode trazer que para o esporte eletrônico isso é muito forte, é o que mais você faz é criar estratégias durante o jogo, mudar estratégias e não é só você chegar lá, pegar o computador, guiar seu bonequinho e falar, pô, o cara só está mexendo no mouse. Não, eles antes do jogo têm uma estratégia, eles aplicam ela com as escolhas anteriores ao jogo, quando entram no jogo pode ser que eles sejam forçados a mudar aquela estratégia, então a cabeça da pessoa está sempre trabalhando, ele tem que estar focado, muito focado. conversa um pouco com aquela noção de esporte quando começaram a pensar no xadrez, o xadrez... vem dessa vertente do xadrez, usa-se muito em defesa do esporte eletrônico o xadrez, que disse, ah, se o xadrez pode ser considerado, por que não esporte eletrônico? Uma coisa que não é só mental, mas também usa muito do psicológico é o tiro, o tiro você precisa de muita concentração para conseguir realizar o seu melhor. Quando você fala tiro, você não está falando tiro dentro de um ambiente virtual, você está falando o tiro ao alvo, o tiro ao alvo, o arco e flecha ou o tiro desportivo? o tiro na Olimpíada, por exemplo. Você precisa muito do psicológico para estar ali e conseguir efetuar seu maior disparo, você precisa de concentração e é isso que você precisa. Um momento de desconcentração que você tem no esporte eletrônico, você é pego e a sua estratégia vai para o buraco. Então, eu acredito que, nesse sentido, a gente pode trazer essa comparação e com a crescente de hoje, como eu cito no artigo, são dados gigantescos de pessoas que vêm jogando e acompanhando. Tem muitas mudanças no esporte, ele muda semanalmente. E premiações muito muito vultuosas. Ao decorrer do debate, posso passar alguns dados para vocês. Então, acho que assim, com esses números não dá para a gente negar que hoje em dia é muito importante dar mais atenção para essa área. Isso é muito bacana e, inclusive, é interessante uma análise sobre, quando a gente fala do basquete, a gente fala de um esporte secular. Quando a gente fala do futebol, a gente fala de um esporte secular. Mas quando a gente começa a falar dos e-games, a gente começa a verificar um admirável mundo novo. É um mundo novo. E esse mundo novo, ele traz uma série de oportunidades. Tanto que questões envolvendo patrocínio, questões envolvendo estruturação de equipes, estruturação de empresas. Contratual. Questões contratuais que são muito relevantes. E daí, com isso, justamente, a gente pensa vale a pena se pensar dessas equipes como se fossem empresas, em grupos patrocinadores disso? Então, as equipes de esporte eletrônico são empresas. Elas são constituídas como empresas. Já são constituídas, já nascem como empresas. Limitadas, microempresas. São empresas, eu não vou lembrar exatamente agora. É algum tipo empresarial. Desculpa. Mas elas já nascem como empresas. Assim como no futebol, os times são considerados empresas, no esporte eletrônico também. Legal. E com isso, eu até aproveito essa deixa que eu estou escrevendo sobre o clube empresa no Brasil. Se isso é uma possibilidade ou se isso é um sonho distante. E por quê? Quando a gente verifica um esporte mais antigo como o basquete, a gente vê essa dificuldade aí de modernização, de trazer adaptação de cláusulas, de comentários, de leis para ter essa aplicação. e quando a gente por outro lado vê um esporte noviço, um esporte recém-criado no caso do esportes, você vê já uma estruturação do zero mais organizada. Você vê isso e daí a gente pergunta, e o futebol? Que o Brasil, quando você fala de direito esportivo, você não tem como escapar de acabar falando sobre futebol. E isso é uma coisa muito interessante, porque criado há muito tempo sob a forma aí de associações sem fins lucrativos, as associações esportivas, você acabou criando um certo vício no qual os clubes de futebol no Brasil eles viviam para não dar lucro, para não ter obtenção do lucro, pelo menos no tipo societário. Por quê? As associações foram criadas justamente para as pessoas se reunirem em torno de um ideal e com isso acabar congregando valores, desenvolvendo a parte social, só que não se pode mais falar que o clube de futebol não tem o propósito do lucro. Com estádios bilionários, como a gente viu na Copa do Brasil, todo o dinheiro gerado pela venda de um jogador como o Neymar, por exemplo, você não consegue mais falar disso tudo sem a geração do lucro. E daí vieram algumas empresas para o Brasil justamente com o intuito de serem empresas mais do que clubes, como por exemplo o Red Bull o Brasil, que já é estruturado na forma do clube empresa, enquanto que os clubes mais tradicionais como Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Santos, Grêmio, Flamengo, eles têm uma dificuldade muito grande de fazer essa adaptação. E isso a gente vai falar um pouquinho mais ao longo da noite de hoje, do debate de hoje, mas eu queria saber do doutor Rogério um pouquinho sobre essa questão de isenção tributária e como que fica um patamar aí em caso de uma alteração de um clube empresa, enfim, de outras estruturas societárias que trabalhem sem essa isenção, se isso inviabilizaria o esporte, por exemplo. Bom, muito boa noite, é um prazer estar aqui, agradeço o convite para a revista, boa noite a todos, e realmente eu escrevi um artigo em relação às autuações que os clubes vêm sofrendo aqui da Receita Federal, todos os grandes clubes do Brasil sofreram autuações milionárias da Receita Federal, com a perda das isenções, e são valores milionários e que realmente na estrutura que os clubes mais tradicionais estão hoje certamente inviabiliza a continuidade do negócio de futebol, porque hoje nós temos receitas milionárias, mas os gastos eles são milionários também, você vê receita, mas as folhas de pagamento são muito maiores, tudo é muito maior, e se você começar a tributar essas receitas muito maiores, os últimos cinco anos ainda, você vai ter mais um valor que é praticamente impagável. E no seu artigo você chega a falar um pouquinho de outras experiências esportivas além do futebol sobre essa ótica tributária? Não, eu acabei baseando só no futebol, que nessa experiência que nós tivemos lá no clube, dessa atuação, até usei muito dos nossos argumentos que nós usamos em nossa defesa, que eles constam aqui do artigo, porque aqui nós temos um leading case que é do Curitiba, futebol clube, que é uma atuação mais antiga, que é sempre citado, eles obtiveram sucesso aqui na defesa administrativa, mas nós tivemos muitas mudanças desde então, principalmente no CARF, então agora nós não temos, pelo menos eu desconheço, alguma coisa mais recente do que esse caso do Curitiba que é o leading case que é sempre que é citado quando se fala em isenção de clube, que é bom. É muito legal falar justamente do CARF, porque teve um case recente muito impactante, não só saindo do exemplo do futebol, que foi o case de uma atuação sofrida pelo ex-tenista Gustavo Kirtan, envolvendo aí atuações do CARF. E questões tributárias hoje são absolutamente relevantes para se pensar o esporte, porque você fala muitas vezes em direito de imagem que por algumas entidades foi utilizado como uma forma de desvirtuar a relação trabalhista e porque tinha incidências tributárias menores. E daí uma vez que isso era revertido numa justiça do trabalho, você acabava tendo uma série aí de implicações no aspecto tributário sobre também uma verba que você considerava limpa. Até então, com até muitas vezes reflexo para o próprio atleta, que tinha que ter um certo desembolso também nessa verba ganha. E por isso que toda vez que você fala de esporte no Brasil, esporte de alto rendimento, você acaba tendo a necessidade de buscar incentivos. E o incentivo você acaba voltando sempre para o incentivo fiscal. O que é uma coisa debatível sobre diversos pontos de vista sociais, filosóficos, do quanto que o Estado precisa investir no esporte, no esporte de alto rendimento. Se ele precisa investir na base, na formação dos atletas mais jovens, ou se ele realmente precisa investir nos clubes já formados, em polos que já são geradores de riqueza. e para isso eu gostaria de convidar o doutor Leonardo para falar um pouquinho de lei de incentivo do esporte aí para a gente. Perfeito. Boa noite, boa noite a todos. Participar desse debate para mim realmente é algo que tem acrescentado, vai acrescentar bastante na minha vida porque é um contato que eu tenho com a discussão acerca do esporte propriamente dito, principalmente o esporte profissional. Complementando um pouco o que foi tratado pelos colegas, existe uma discussão muito grande acerca do esporte, existem esportes que são muito debatidos e criticados, como foi falado do esporte de tiro, eu fui competidor de tiro, acompanhei isso, as dificuldades que os atletas de tiro têm, questões burocráticas de aquisição de equipamento, até manuseio e transporte de equipamento, fui advogado também de uma empresa em São Paulo responsável pelo rodeio do interior, que é um esporte mundialmente difundido, Estados Unidos movimenta bilhões de reais, tem atletas brasileiros que são top do mundo no esporte de rodeio, no Brasil existe o reconhecimento pelo Ministério do Esporte do rodeio como um esporte regulamentado, só que durante a prática existem inúmeras discussões e falta de apoio não só do privado e tem dificuldade de patrocinar esse tipo de esporte pela questão social, pela questão de imagem, tem a questão pública, Ministério Público, uma discussão longa acerca de maus tratos sem adentrar nas defesas do esporte, mas isso leva também para os esportes não profissionais, quando se fala de futebol não consigo não pensar no futebol como é elevado nos Estados Unidos, é um futebol regional, uma liga regional. Mas quando você fala de futebol regional nos Estados Unidos, desculpe interromper, você fala do soccer ou você fala do futebol? Você fala do futebol americano? Fala da cultura do esporte, eu acho que tanto o soccer quanto o futebol americano, quanto o beisebol, eles têm, nos Estados Unidos você tem essa cultura de incentivo e promoção do esporte regionalmente, você possui, existem inúmeros colleges que trazem alunos, bolsistas e atletas do mundo todo, existem jogadores de... Inclusive brasileiros, brasileiros, muitos, muitos, lá nos Estados Unidos a liga regional ela é sustentada basicamente pelo privado, então quando você fala de incentivo ao esporte, incentivo à cultura, esses incentivos que são fiscais, eu acho que são necessários, inclusive devem ser melhorados e aumentados, sim, não como uma questão de bolsa ou questão de sustentação, mas sim de promoção para que se inicie uma cultura acerca do incentivo particular. Então deixa eu ver se eu entendi um pouquinho a sua linha. Você entende que o incentivo tem que acontecer no momento mais de fomento para você dar uma certa independência às entidades esportivas depois poderem ser privadamente sustentadas. A lei de incentivo inclusive ela tem prazo estabelecido, vem sendo renovado, mas existe prazo final para que exista esse incentivo fiscal. não chegou ao fim, pelo contrário, acho que deve ser aumentado, já existe projeto de lei para aumento em relação ao esporte que hoje na questão de empresas é 1% do imposto, existe projeto de lei para aumentar para 4%. Então o problema também que existe hoje não é só legislação, é legislação, é cultura, é questão de compliance nos aplicadores dos recursos. Então se você pegar por base o investimento que é feito por meio de incentivo à cultura que no caso é 4% o investimento das empresas a renúncia pública do imposto é de 4%. Se você pegar por base que o investimento da cultura em 2013 foi de 1.3 bi se dividir por 4 que seria 4% para a cultura 1% para o esporte daria mais dos 238 milhões que foi investido. 88 milhões a menos do que se você pegar que a empresa que investe em incentivo à cultura ela pode também adicionalmente investir em incentivo ao esporte ela já tem a cultura interna de fomentar utilizando de renúncia fiscal por que não investir também no incentivo ao esporte se ela já aplica ela pode aplicar nos dois pela divisão de um quarto não é feito isso então eu acho que até a promoção para as empresas privadas o incentivo para as empresas privadas investam no esporte falta isso um pouco e isso tem que partir não só do ente público como da sociedade pessoa física também pode investir parte do imposto então muitas vezes que é parte do meu artigo as empresas não investem por desconhecimento e muito por medo se você está investindo parte do seu imposto vai haver uma fiscalização a fiscalização ela ocorre no proponente que está aplicando o recurso existem situações que o proponente é obrigado a devolver e que a empresa é obrigada a pagar o imposto novamente mesmo tendo já pago ou direcionado o recurso para o proponente então a questão de compliance como foi falado já anteriormente ela interfere também nessa aplicação dos recursos e por isso tem a falta do conhecimento a falta da educação da capacitação ela gera muitas vezes o pouco aporte muitas vezes os problemas que podem vir a gerar posteriormente dificuldade de captar patrocinador mas assim uma pergunta um pouco dentro desse sentido a cultura tem 4% de limite o esporte tem 1% de limite eu tenho duas perguntas para você a primeira delas é você não acredita que com o esporte pode acontecer a mesma coisa que aconteceu por exemplo com as polêmicas envolvendo a lei Rouanet e a destinação à cultura e a segunda pergunta ou sub-pergunta a isso seria a forma que as empresas que as entidades desportivas estão organizadas no Brasil é uma forma correta para receber a aplicação desses recursos ou precisaria ter uma mudança também no ente recebedor desses recursos e tentando desvincular um pouco do futebol como única única meta a gente tem excelentes exemplos de governança no Brasil como o rugby por exemplo o basquete que está passando por uma fase muito legal e outros esportes que não tem a devida atenção então eu gostaria de entender um pouquinho você acha que estamos estruturados as entidades esportivas estão estruturadas para receber esse crédito ou a gente corre o risco de ter um segundo caso parecido com a lei Rouanet começando pela segunda pergunta a respeito da capacitação e possibilidade de ter risco de escândalos como houveram na Rouanet se você perguntar responder baseado simplesmente nos escândalos você vai chegar a um ponto que você vai falar todo o dinheiro investido em saúde e educação tem que ser interrompido porque existem escândalos de desvio de dinheiro de recursos no investimento em educação saúde tecnologia em tudo eu acho que a cultura tem que ser modificada proponentes precisam ser capacitados existe necessidade de modificação da legislação sim a legislação da Rouanet quanto a do esporte são legislações fortes que devem ser promovidas mas devem ser promovidas mudanças também a lei do esporte ela exige que a aplicação dos recursos seja feita por uma entidade sem fim educativo e hoje é aberto em mercado aluguel de entidade sem fim lucrativo para a relação de projetos já a legislação da Rouanet você investe no proponente que é o executor do serviço eu não conheço pode existir mas não conheço entidade sem fim lucrativo que realize os eventos esportivos normalmente existem empresas abaixo deles que são empresas promotoras de eventos esportivos por certas corridas existem diversas corridas profissionais no Brasil que são circuitos patrocinados pela lei do incentivo ao esporte que utilizam de associações que prestam conta são responsáveis só que quando você coloca que são empresas sem fins lucrativos você vai também imaginar que elas são empresas sem patrimônio sendo sem patrimônio você fica sem de quem cobrar em caso de fraudes isso é muito interessante esse ponto quer dizer se você não tem fim lucrativo você não pode se equipar além do mínimo necessário você não pode criar patrimônio e daí sem patrimônio também sua responsabilidade fica afetada e para por exemplo fins aí de isenção de tributos você entende que existe algum tipo de problema na mesma linha Rogério eu acho que sim até esse que voltando esse problema da corrida de rua ocorre muito e hoje é muito comum a lei do incentivo para a corrida de rua e aquele problema eu posso cobrar inscrição ou não aí eu cobro o kit só eu cobro só a camiseta menos de quem participar que tem umas corridas que são mais baratas assim e obviamente que tem um impacto tributário em tudo isso você sempre vai ter esse impacto tributário porque a carga tributária no Brasil é muito grande então qualquer atividade você sempre vai ter que ver o impacto da tributação voltando muito na penalização de quem bem organiza isso tem representado de 2013 para 2015 houve uma redução gigante da quantidade de proponentes diante da falta de conhecimento da falta de capacitação e diante das regras rígidas com punições patrimoniais das pessoas responsáveis isso tem diminuído não só a quantidade de aplicadores houve um aumento de valor investido mas não de quantidade de aplicadores e houve uma redução grande também de proponentes os mesmos patrocinadores do esporte os mesmos micenas que utilizam dessa ferramenta e dessas isenções eles não deixaram valores aumentarem mas não aumentou o número de é isso? isso interfere diretamente nas políticas públicas há um estudo da Unesco que levantou essas informações que a cada um real um dólar aplicado no esporte há uma redução de três dólares no custo de saúde então além das necessidades de população de educação cultura tirar os pobres os crianças das ruas existe uma questão de saúde pública de governança pública que a cada um dólar gasto com saúde com esporte você reduz três na saúde então esse incentivo não só promove o esporte não só fortalece os esportes para que eles se tornem ligas que eles se tornem autossustentáveis como ele melhora também a qualidade da população e reduz o custo de saúde acho isso muito interessante porque o que a gente vive hoje no Brasil é essa questão de querer sempre olhar principalmente o fomento em cima daí eu trago aquele exemplo que você falou dos Estados Unidos eu acho que é muita coisa boa muita coisa ruim mas o fato deles incentivarem o esporte desde jovem colocando dinheiro lá desde jovem nas políticas de escola acesso à faculdade etc o esporte universitário lá milhares de pessoas assistindo exatamente tem mais do que nós temos hoje aqui no qualquer jogo profissional lá tem como que você atrai as pessoas para participarem disso televisão você tem dinheiro investido nisso e você tem remuneração investida nisso e você tem as bolsas para as boas faculdades que é dado isso então quando a gente fala por exemplo voltando um pouquinho para o basquete que eu acho que é o caso mais interessante no qual para mim o futebol precisava se espelhar a gente tem aí as ligas regionais o incentivo ao esporte regional em que é feito um estudo demográfico para onde colocar determinado time isso você pode colocar mais de uma franquia eles chamam de franquia na mesma cidade então Nova York por exemplo que recentemente recebeu outro time de basquete dentro da da liga norte-americana profissional e você pensa nessa estrutura para fins brasileiros é uma coisa que talvez funcionasse e é por isso que eu digo que o clube empresa no Brasil está muito longe que a gente tem uma estratificação muito grande por conta da FIFA que está sofrendo não à toa uma série de problemas principalmente envolvendo a lei envolvendo incentivos e um órgão que administra o futebol no Brasil que acaba sendo um órgão extremamente fechado que as informações não são públicas um órgão que não que consegue patrocínios de um vulto muito grande e esse patrocínio não é reinvestido dentro do próprio esporte que é uma coisa que falta então dentro disso gostaria de saber vocês acreditam que por exemplo o eSports por nascer já de uma outra estrutura ele consegue se livrar desse vício consegue porque o eSports ele não tem ele tem um dono então ele não é quem é o dono o dono é a empresa que criou o jogo ou seja isso tem um nome por trás por exemplo o dono do League of Legends que é o esporte o jogo mais jogado no mundo ele é o dono da Riot Games que é a empresa criadora então é ele que apita as regras do jogo eles que fazem as mudanças dentro do jogo eles que definem quais são as competições profissionais ou não os critérios os critérios é o dono da bola que é o dono do jogo isso então o esporte eletrônico ele consegue ser um pouco diferente desse meio por conta dele não ser um bem público assim o futebol é público ele é cultural do Brasil é, está na Constituição Federal o esporte como um todo o esporte eletrônico não ele é de alguém alguém manda nele ali e até até por isso eu acredito que a estruturação dele hoje já se espelhando em erros que aconteceram no esporte no passado tem sido muito o esporte mais tradicional isso ele tem tem tido uma crescente muito boa porque você pode pegar os erros que aconteceram em outros esportes outras modalidades porque na verdade o esporte eletrônico ele é um gênero dentro do esporte eletrônico que é o gênero existem subgêneros que são os tipos de jogo jogos em de tiro jogos de tebol esses são os subgêneros e aí tem as modalidades que seriam o FIFA o League of Legends o Counter Strike e e assim ele consegue se organizar melhor ele consegue trazer eliminar alguns erros dos outros esportes e trazer pra ele agora dentro dentro dessa discussão acho que tem uma coisa que diferencia muito os esportes do resto dos outros esportes tradicionais a gente pode falar eu acho que é muito bacana falar você tem um esforço físico e mental né pelo pouco que eu conheço do assunto existe aí muitas equipes que treinam seis oito horas por dia na frente de um computador tem que ter uma alimentação adequada tem que ter uma rotina de sono de estudo de planejamento de técnicas eles são obrigados a fazer exercício por exemplo pra não ficar só jogando computador então eles tem que tem academia eles vão pra academia e tal eles tem psicólogos na casa né porque os jogadores eles ficam concentrados na casa de treino porque pra o que os times alegam pra não ter a diferença de lugar ser muito longe difícil conversar e tal eles se reúnem todos numa casa chamada gaming house e na gaming house eles fazem a sua rotina de treino eles eles montam lá ó de tal hora a tal hora a gente acorda e treina isso depois a gente vai fazer nosso almoço depois tem treino de novo depois a gente vai assistir os jogos dos outros times pra poder entender uma concentração isso então é o dia inteiro aquilo ali então por isso eu acredito também que seria interessante o reconhecimento do esporte eletrônico pra poder regular isso porque hoje no Brasil a gente tá vivendo um momento de atleta pedindo adicional noturno atleta pedindo hora extra e se isso chega até o esporte eletrônico isso pode isso não tem essa segurança pro atleta de esporte eletrônico mas de certa forma não é ausência de regulação que permitiu que o esporte eletrônico crescesse tanto e tão rápido contextualizando um pouco a pergunta sim a gente tem aí justamente uma estrutura totalmente segmentada e estratificada da FIFA que impede por exemplo que você faça algumas alterações e daí com isso você tem inclusive a questão por exemplo do árbitro eletrônico que ele precisa de uma sanção da FIFA as confederações precisam adotar e daí volta tem um patrocínio enorme para a CBF e a CBF que é cobrada dos clubes a implantação do árbitro eletrônico que para mim é um absurdo e o esporte ele não sofre com isso infelizmente graças a Deus não mas você não acha que regulando o esporte você não fica sujeito a esse tipo de risco aí é que tá tem que ter um cuidado tem que ter muito cuidado porque eu defendo que é necessário o reconhecimento para a gente poder aplicar leis trabalhistas e dar mais proteção ao jogador mas não a interferência do Estado em si na regulação do esporte eletrônico porque tem inclusive um vídeo feito pela Riot Games dos Estados Unidos que eles falam não é apenas um esporte é o nosso esporte então é o jeito que eles fazem o esporte eletrônico ele é diferente ele não quer ser como todos os outros são ele claro quer reconhecimento também por uma também seria legal reconhecimento contra o preconceito existe muito preconceito quando a gente fala de esporte eletrônico então tem que ter esse cuidado a gente quer sim o reconhecimento eu pelo menos acredito que é necessário mas não a interferência do Estado na forma como vai regulamentar dentro desse esporte eu entendo mas acho que é bacana agora pegar um exemplo intermediário então a gente falou bastante aqui do futebol do exemplo do futebol que talvez seja o mais tradicional dos esportes e que vive ao mesmo tempo dentro desse tradicionalismo os maiores dilemas para avançar é que é como manobrar um Titanic que a gente vê do outro lado os esportes e a gente teve no Brasil recentemente é uma questão de poucos anos aí uma reformulação completa por exemplo do basquete então gostaria de aproveitar e perguntar para a doutora Júlia se entende o basquete no meio desse caminho houve maior regulação estatal menor como que está sendo a aplicação por exemplo de decisões na justiça até pegando o exemplo da cláusula compensatória se isso é uma coisa que está melhorando a vida do atleta do clube enfim queria ouvir um pouquinho essa questão de regulação de interferência estatal então sobre o crescimento do basquete no Brasil a gente tem que pensar que houve sim o apoio do estado até para o esporte se desenvolver de novo ele já foi considerado o segundo esporte anos atrás mas foi perdendo forças vamos dizer assim no Brasil hoje está mais ou menos como? ah eu encaro entre o segundo e terceiro esporte porque nós temos o vôlei ele não tem tanto acompanhamento diário dos torcedores com os clubes regionais claro a superliga tem público dentro de um ginásio mas a gente sabe que a venda desses produtos ainda é pequena licenciamento é muito baixo ainda é pequeno o marketing com tudo isso é pequeno o basquete teve um apoio mas o que fez o basquete conseguir se desenvolver um pouco melhor nos últimos anos foi a criação dessa liga que é um pouco mais privada do que o modelo que a gente usa no futebol que é totalmente certificado sim por exemplo eu acho difícil a gente fazer uma comparação ao futebol no Brasil que é um exemplo grande e o basquete nos Estados Unidos com as franquias e ligas porque é muito diferente as ligas por exemplo a gente pode mais comparar mais ou menos com o esporte eletrônico do que com o futebol no Brasil porque eu entendo que a liga ela se sente dona daquela modalidade no país por mais que tenha outras ligas fortes e outros campeonatos por exemplo a NBA ela regula o próprio campeonato a liga quer que aquele campeonato dê certo é por isso que tem estudo geográfico para ver onde vai pôr uma franquia não pelo benefício do esporte e o incentivo ao esporte na vida social das crianças não é porque é um negócio o incentivo do esporte ele vem na base quando chega no nível do NBA já é um negócio exatamente como o esporte é impressionante se a gente for comparar o esporte de colegial de faculdade se você ligar essa semana na sua TV no Esporte TV na ESPN você vai ver a final da liga dos Estados Unidos de faculdade NC não passa todos os jogos do NBB mas vai passar a liga americana os playoffs da liga americana de faculdade porque eles fizeram todo o caminho de uma maneira inversa nossa que foi esse negócio de clubes sem fins lucrativos mas que acabaram tendo muito dinheiro e sem controle sem gestão profissional adequada está melhorando mas é lento agora lá eles incentivaram a cultura o esporte e o diferencial eu acho também no modelo de lá e o daqui é que lá eu acho que as pessoas tem mais pessoas no geral não só as envolvidas no esporte em compreender que o esporte é a educação ele é fundamental não é perca de dinheiro você colocar numa escolinha de futebol como muita gente acha como ele deu um exemplo real e fato de um dólar para três dólares na saúde eu tenho certeza que quanto mais você investe tanto na cultura pela rua Nê com peças de teatro ou filmes ou shows ou numa escola de basquete tiro tênis de mesa qualquer coisa você também vai diminuir o quanto você vai gastar lá na frente com questão carcerária com certeza porque é um desenvolvimento em conjunto e esse investimento esse incentivo é necessário para que se fortaleça o esporte crie-se uma estrutura local ou regional que ela crie seus ídolos que ela crie suas marcas seus times suas faculdades e que elas possam licenciar que elas possam cobrar ingresso nos jogos isso acaba sustentando depois as ligas regionais e aí sim você pode tirar o incentivo uma coisa que é interessante no exemplo das ligas que são donas são donas mesmo os clubes tem donos os clubes tem donos e a liga é dona dos clubes ela é uma empresa que gerencia tudo aquilo e dentro disso teve um caso recente de uma equipe que chegou a falir na NBA e a liga manteve operacional destituiu o administrador daquele daquele clube daquela franquia achou outro substituiu e colocou justamente por quê? porque a força da liga era a soma da força das equipes e isso é uma das questões basilarios das ligas americanas competitividade incentivo draft vários outros limite salarial vários outros mecanismos que eles usam criar o limite do salário só que o limite do salário ficou muito prejudicado com os cheques é difícil a gente pensar em limite salarial no futebol no Brasil hoje ah você vai vamos ah vamos tentar fazer um brasileirão mais competitivo com os grandes clubes mesmo falando de série A ah vamos colocar um limite para equilibrar e ser mais atrativo tá mas a gente sabe que os que os clubes europeus chineses japoneses vão vir aqui vão tirar aquele atleta porque ele não vai ficar aqui um atleta de ponta nível AAA com limite salarial no campeonato sem ir para a Europa é a diferença de quando você faz isso nos Estados Unidos às vezes o limite é o câmbio já é suficiente para fazer uma distorção isso dá certo nos Estados Unidos e nas ligas americanas de uma maneira brilhante porque lá é o lugar que eles querem estar é o ápice ninguém quer sair da NBA é tudo que você quer na sua vida estar dentro da NBA ou da liga de hóquei da liga de beisebol do futebol americano é o sonho da sua vida por mais que às vezes a China vai te oferecer para você jogar basquete na China tirando situações pontuais casos específicos você não vai é o sonho então você aceita aquela barreira porque ali é o ápice agora vamos implementar limite de salário aqui econômico, social existe uma série de fatores que acabam regulando o sucesso sim não só uma estruturação societária e jurídica sim por isso que o direito ele precisa seguir a sociedade mas não adianta ele tentar se impor não adianta vir uma regra que é justamente a discussão da regulação do esporte se a Blizzard faz o campeonato deles e de repente o Estado fala não, agora eu quero mudar tudo e dá até para traçar um paralelo aí com tributação de blockchain de bitcoin que é uma coisa que está super em moda quer dizer quando você maior a interferência estatal mais você acaba limitando o que nem sempre pode ser limitado crescente exatamente então esse crescimento exponencial do esporte talvez não existisse se nos Estados Unidos ao invés dessa liberdade de criar tivesse já uma regulação estatal e lá eles adotaram já o sistema de franquias também na liga de lá do esporte eletrônico o Golden State já adquiriu já tem um time de esporte jogando e eles tem o Golden State o time de LOL então tem lá ele é tudo sistema de franquias o Golden State que é o mesmo que tem o basquete que tem agora eles tem um time de Liga of Legends bacana e aqui no Brasil de vez em quando a gente tenta fazer isso mas de forma desorganizada você tenta pegar uma grande marca como o Corinthians que passou a ter o Steam Rollers em algum momento voltamos agora no basquete está na Liga de Acesso da Ouro e justamente isso você tenta pegar a marca forte e ver se o peso dessa marca é suficiente para sustentar às vezes uma modalidade que não tem um amparo ou um apoio que também atualmente entrou no esporte eletrônico com outro time mas ele não usa o nome Corinthians em si ele usa o nome do time Red Kenneds e aí os narradores comentaristas falam Red Kenneds Corinthians então o Corinthians ele é como se fosse um impulsionador daquele time já o Flamengo não o Flamengo criou o seu time com a sua marca o Flamengo tem o Flamengo e Esportes agora que está disputando a vaga de acesso ao Campeonato Brasileiro e esse Campeonato Brasileiro aqui no Brasil a gente não tem a questão da franquia norte-americana que você falou não aqui é a Liga de Acesso tem a Liga e daí o Campeonato Brasileiro é de que? de Liga Fletons esse Campeonato Brasileiro que eu falo é o de Liga Fletons e tem a Liga de Acesso e a Liga a Liga Principal é assim que funciona sobe em dois times e cai em dois times mas geralmente a saúde financeira das equipes de esportes ela geralmente é sustentada pelas premiações privadas então uma grande diferença a gente pode falar é que o esporte ele não depende de dinheiro público não e também do dinheiro que vem dos fãs às vezes com produtos que eles têm uma grande gama de produtos camisetas eles são patrocinados por marcas de computadores que às vezes podem é o naming rights isso eu acho isso importantíssimo isso aí inclusive no Brasil existem exemplos de sucesso de esportes não baseados principalmente em incentivo nem fiscal nem necessidade de fomento público nada disso um exemplo disso claro existem existe investimento de incentivo fiscal mas as corridas automobilísticas muitas são baseadas em investimento de empresas por exemplo tenta que elogiar a CIMED que é patrocinadora da seleção brasileira ela tem equipes em várias modalidades de automobilismo equipes que são bancadas pelo negócio gerado com a publicidade com outros negócios intermediados dentro do 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 circuito de corrida assim algumas empresas elas acho que o DNA delas tem muito a ver com esporte o próprio Red Bull que é austríaco tem equipes em diversas modalidades esportivas no Brasil e fora do Brasil gente é muito triste mas agora é hora do intervalo a gente poderia falar por horas e horas aqui porque o assunto é muito interessante então eu peço ao espectador que levante vai tomar uma água vá no banheiro e volte com a gente em 10 minutinhos ok? obrigado muito obrigado a todos muito obrigado por enriquecerem o debate e já voltamos Olá voltamos ao debate em foco falando sobre as tendências do direito esportivo às vésperas da Copa do Mundo da Rússia de 2018 obrigado a vocês que estão presentes conosco aqui desde o começo para aqueles que não estão presentes não estavam presentes até agora está sendo televisionado ao vivo pelo canal do YouTube da ESA e também pelo Facebook por favor mandem perguntas interações e fiquem à vontade aí se a gente não conseguir responder ao vivo depois passam o contato para a gente responder ok? gostaria de começar agradecendo ao resto da equipe da ESA que está nos ajudando hoje a Ingrid e a Bruna que estão aqui nos aguentando e também um beijo especial para a Fernanda que ficou bem contente com a realização desse evento ok? agora para o nosso segundo tempo eu trago um novo time de debatedores já apresentados na primeira etapa mas agora para juntar o nome aos rostos das pessoas temos aqui o doutor André Prado especialista em direito esportivo a doutora Mariane Nonaca que além de advogada da CBRU Confederação Brasileira de Rugby é ex-atleta olímpica de duas olimpíadas doutor Rafael Marcondes mestre e doutor em direito tributário professor do EPD e o doutor Aldo Martínez é especialista em direito trabalhista no qual ele é mestre também novamente peço desculpas aos autores são muitos títulos eu não decorei todos mesmo ok? até fiz a minha lista mas eu estou parecendo quase a Xuxa aqui com tanta informação bom a gente gostaria de dar uma abordagem um pouquinho diferente nesse novo segmento ok? então como uma das coisas mais faladas no Brasil nos últimos meses tem sido a reforma trabalhista e o quanto essa reforma trabalhista é uma reforma de verdade o quanto essa reforma trabalhista depende aí do entendimento né dos tribunais dos juízes e o quanto a gente precisa de uma pacificação nos tribunais superiores mas poucas pessoas pararam para se perguntar como que num ambiente de maior profissionalização do esporte moderno principalmente no Brasil como a gente já falou no primeiro tempo né não só o futebol mas o basquete os esportes estão tendo muito essa questão e houve muito investimento no Brasil para esportes não futebolísticos em virtude da Olimpíada do Rio a pergunta que fica é como que ficam justamente os atletas esportivos diante da reforma trabalhista então para começar essa segunda etapa eu gostaria de convidar o doutor Aldo né para falar um pouquinho do impacto da reforma trabalhista no direito esportivo boa noite Aldo bom 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 primeiramente agradeço o convite de estar aqui né é uma honra acho que a reforma trabalhista ela impacta sim no direito esportivo eu acho que a gente precisa quando fala de reforma trabalhista entender um pouquinho quais foram os principais aspectos de alteração introduzidos pela reforma trabalhista e em que medida eles podem impactar no direito esportivo né então a gente costuma dividir os impactos no âmbito do direito individual no âmbito do direito coletivo e no âmbito processual né eu acho que nessas três esferas de alguma maneira a reforma trabalhista vai trazer implicações para o direito esportivo no âmbito do direito individual eu vejo uma autonomia contratual maior né assegurada por lei eu acho que isso era uma coisa um pouco mais clara no âmbito dos contratos firmados com os atletas né eu acho que isso ganha força agora com a reforma trabalhista logicamente a gente tem uma lei específica né que regulamenta o assunto esportivo mas acho que a reforma trabalhista traz um peso maior para a questão principalmente da autonomia da vontade nos contratos de trabalho e o poder empoderando as pessoas a negociar então acho que esse é um primeiro ponto mas isso só até te interromper imagina imagina eu não me aguento eu gosto muito né desse tópico a gente fala da autonomia contratual mas você entende aí é uma questão de uma aplicação de hipossuficiência de um atleta que chega a ganhar 300 mil reais por mês 500 mil reais por mês em relação a entidade esportiva que o contrata ou não precisa ser tanto a gente pode falar mesmo de um atleta que ganha 50 mil reais por mês e daí a gente já conversa com uma amplitude de esportes muito além do futebol né você acha que ele já ele precisava dessa proteção da reforma é a reforma trabalhista ela traz um aspecto interessante a reforma fala que ela dá um empoderamento maior em termos de autonomia negocial para quem recebe o dobro do teto da previdência que hoje arredondando aqui dá 11.200 reais e possui nível superior completo acho que esse é um ponto interessante infelizmente no Brasil ainda não faz parte da cultura do brasileiro do atleta ainda a maioria não é não são pessoas formadas com nível superior nós temos uma exceção aqui na mesa mas é realmente uma exceção a gente sabe que a realidade do país não é essa rara são as pessoas que tem talvez um segundo grau completo enfim se dedicam ao esporte acabam tendo uma outra levam disso uma profissão né mas acabam não tendo a oportunidade de ter nível superior completo então assim a reforma trabalhista quando traz esse requisito eu acho que ela de uma maneira ou outra essa insuficiência ela não é só sob aspecto econômico mas essa é um aspecto de formação né então assim vai afetar ou seja houve uma inovação nesse sentido é eu acho que houve sim eu acho que isso vai de alguma maneira refletir na questão contratual sim no direito esportivo nos contratos firmados com os atletas a gente ainda não sabe muito bem como é que a justiça vai encarar isso né porque a reforma trabalhista ela entrou em vigor no dia 11 de novembro de 2017 nós não tivemos o amadurecimento nós não tivemos julgados ainda em segunda instância não tivemos o amadurecimento das decisões e o enfrentamento dessas decisões ainda pelos tribunais e muito menos pelo TST né então assim nós vamos levar 10, 12 anos talvez para ter uma jurisprudência construída sobre alguns assuntos e esse é um deles né certamente agora prosseguindo então assim no âmbito do direito individual vejo no âmbito do direito coletivo um fortalecimento das negociações sindicais né hoje a reforma trabalhista ele traz esse peso ou seja ele dá empoderamento pros sindicatos negociarem coisas muitas vezes que são contra a lei a CLT ela traz na verdade com a reforma um rol de matérias que você não pode negociar então tem matérias que você está proibido de negociar e em compensação tudo que você não está proibido de negociar você está autorizado a negociar então assim ele traz um rol taxativo de proibções e um rol exemplificativo de permissões creio eu que isso é um movimento ou seja pode ir além desse rol exemplificativo sim não é números clausos e aí acho que vem a criatividade daqueles que operam com o direito operam o direito né de saber o que negociar como negociar em que extensão negociar talvez talvez esse seja essa seja uma oportunidade de gerar um fortalecimento das bases sindicais dentro do direito esportivo que eu acho que parece uma coisa ainda não tão forte quanto a gente tem por exemplo nos sindicatos metalúres os outros sindicatos que são fortes no Brasil e finalmente aí falando em geral em linhas gerais né eu acho que tem um aspecto processual importante né essas demandas a gente sabe são normalmente ajuizadas na justiça do trabalho e agora a gente tem por exemplo a questão da sucumbência né dos honorários de sucumbência essas pessoas esses atletas que recebem valores maiores vão ter disputas grandes na justiça além dos das custas processuais né em caso de perda vão ter a discussão de pagar honorários de sucumbência para o advogado da parte contrária e isso gera um desincentivo a ações na minha visão algumas ações aventureiras né ações que são ou pedidos aventureiros dentro de ações razoáveis exato exato nós vamos ter um caráter aí acho que os honorários de sucumbência eles estão trazendo um caráter pedagógico para a propositura de ações mais coerentes um certo amadurecimento então processual do brasileiro como um todo é eu acho que dos próprios advogados que militam na justiça do trabalho né eu acho que infelizmente a gente sempre tem aquela situação em que fomentava havia um fomento de pedidos que eram sabidos como incabíveis na justiça né e mesmo assim se demandava porque o máximo que ia acontecer era você pagar custa sobre o valor você nem precisava atribuir o valor da causa o valor real né você não precisava liquidar os pedidos agora com a reforma você precisa liquidar os pedidos quer dizer agora o ser está se fechando né quem entrar com uma ação aventureira pedindo coisas aventureiras vai ter que liquidar a ação e perdendo vai pagar no horário de sucumbência que vão variar de 5 a 15% sobre o valor pleiteado né bacana e dentro dessa desse esse aumento aí de dirigismo contratual que foi permitido com a reforma uma das coisas que foi incluída que pra mim foi muito interessante foi a possibilidade de você ter uma cláusula arbitral no contrato de trabalho né é verdade o que pra muitas pessoas era impensável um ano atrás cinco anos atrás né e pelo vulto tudo bem pela questão da formação talvez ainda seja uma barreira mas pela questão financeira certamente vai ter a possibilidade então superando um pouco a questão educacional mas você acredita que a gente vai passar a ter cláusulas arbitrais em contratos de atletas dependendo do contexto e da formação do atleta sim e eu acho que isso vai ser uma coisa muito importante pros advogados que militam na justiça do trabalho né porque nós advogados trabalhistas não estamos acostumados ordinariamente com arbitragem né porque a arbitragem ela sempre foi vista como algo que não cabia na justiça do trabalho pela natureza jurídica dos direitos trabalhistas os direitos trabalhistas reputados direitos indisponíveis não eram passíveis de arbitragem essa era lato senso ou em regra o entendimento que se tinha agora com esta com essas novas discussões trazidas pela reforma com a expressa previsão pra você colocar essas cláusulas contratuais inclusive a arbitragem dependendo aí do contexto você vai ter os advogados vão ter que se acostumar com a arbitragem vão ter que estar preparados para um procedimento arbitral estudar a lei de arbitragem participar das câmaras arbitrais né então acho que todos ganham com essa reforma em algum aspecto seja um aspecto cultural seja um aspecto de amadurecimento das relações sociais eu vejo com bons olhos assim a reforma em todos os aspectos é lógico a gente tem críticas pontuais nenhuma lei é isenta de críticas mas acho que no geral ela traz ela agrega qualidade à sociedade brasileira legal e até aproveitando isso eu vejo que o direito do trabalho agora ele está muito mais próximo dos outros dos outros das matérias jurídicas menos afastado né você vê na reforma aí falar de arbitragem que era uma lei né mais antiga que está no novo CPC também você fala de contratos sem dúvida você fala também muitas vezes até de societário você traz a figura do sócio interagindo na reforma então vou tentar fazer assim até uma pergunta dentro desse maior dirigismo contratual uma coisa que a gente vê no direito esportivo geralmente é o que é o licenciamento de imagem então eu vou pedir para o Rafael falar um pouquinho como que ele vê a questão da tributação do direito de imagem e até fazendo um link aí com essa questão trabalhista e por favor contando um pouquinho do seu artigo né que eu sei que o seu artigo é mais voltado ao tributário mas eu estou me valendo da prerrogativa de perguntar algo cível também boa noite a todos satisfação enorme estar presente aqui e já dando sequência aqui no assunto de fato existe aí eu acho que pontos de conexão entre o direito tributário trabalhista especialmente porque nesse meio esportivo a gente está bem acostumado a ver uma série de ações que os atletas ingressam contra os clubes com a finalidade de reconhecer que direitos de imagem que foram pagos a eles atletas via de regra por meio de uma empresa de uma pessoa jurídica na verdade seriam salário disfarçado de imagem então o atleta ingressa com uma ação contra o clube para reconhecer o vínculo empregatício e aí um ponto interessante que eu chamo atenção até é que uma ação dessa de natureza eminentemente trabalhista pode gerar reflexo no campo tributário isso por quê porque na medida que o atleta entra com a ação e tem uma decisão judicial reconhecendo o direito dele reconhecer na verdade um vínculo empregatício e falando que ó tudo aquilo que foi pago a título de direito de imagem na pessoa jurídica do atleta na verdade dizia respeito a salário ele tem ao mesmo tempo uma decisão judicial que atesta que tudo que ele recolheu tudo que ele tributou todos os rendimentos tributados na pessoa jurídica na verdade deveriam ter sido tributados na pessoa física isso é um grande impacto na verdade porque ele tem um vínculo empregatício então o que que isso gera como reflexo na área tributária isso gera que o atleta fica exposto na medida em que por um lado ele vai ter um reconhecimento de que verbas pagas como imagem na verdade eram salários e aí vai ter uma série de benefícios como décimo terceiro FGTS NSS Férias etc por outro lado ele vai se expor perante a Receita Federal ao sofrer o risco de uma autuação que seja imposto a ele um crime de sonegação fiscal um crime de ordem tributária e aí isso implicaria o que? bom tudo que ele tributou na pessoa jurídica a uma alíquota em geral reduzida que gira em torno de 12% deveria ter sido tributado na pessoa física e aí a alíquota é substancialmente maior é 27,5% então a gente está falando de um aumento de mais de 50% na carga tributária isso gera ainda reflexos maiores porque as multas impostas geralmente variam de 75% a 150% do valor devido e aí a multa de 150% ela não vem simplesmente isolada ela vem geralmente acompanhada do que? de uma acusação de crime contra a ordem tributária ou seja tem o aspecto criminal além de tudo sim, exatamente ele entra na justiça trabalhista para reconhecer o vínculo e daí ele acaba tendo o tributário só que não para no tributário sim, isso pode se desdobrar para a esfera criminal então e aí ele teria que responder tanto o crime na esfera tributária e se vier a perder o crime na esfera tributária ter uma decisão desfavorável na esfera tributária o que seria muito provável já que ele tem uma decisão judicial reconhecendo um vínculo empregatício com o clube ele teria que se explicar aí num processo crime ou seja o que a gente vê às vezes é que uma ação imediatista e pouco pensada de ingressar com uma ação trabalhista para se reconhecer um vínculo empregatício com o clube pode gerar outros reflexos e até outras dores de cabeça aí não previstas na prática no dia a dia porém ser trabalhista a gente vê isso exatamente isso o juiz antes de começar uma ação dessas em que se discute o vínculo de emprego e a natureza jurídica do que se pagava a título de direito de margem ou qualquer outro direito indenizatório o juiz faz esse alerta muitas vezes o juiz trabalhista ele fala olha era legal a gente conciliar aqui sem haver o julgamento do mérito da questão por quê porque ao passo que você pode ganhar uma ação trabalhista e ganhar os direitos todos do vínculo de emprego FTS S3 os reflexos todos você vai provavelmente se eu reconhecer este vínculo de emprego vou oficiar a receita eu não vou te cobrar aqui talvez eu não tenho competência para cobrar aqui mas eu certamente vou mandar um ofício para a receita e a receita vai começar a te cobrar tudo isso na prática o que o que às vezes acaba acontecendo é uma outra coisa interessante que é o passar do tempo porque às vezes uma sentença trabalhista arrasta sempre por 5 ou 6 anos principalmente se tiver os dois lados bem assessorados com disputas e recursos até o final às vezes demora 5 ou 6 anos acabou de puxar o novo CPC para a conversa e aí tem a discussão da questão até de depois que reconhecido qual seria depois o início de uma decadência da cobrança desse crédito tributário dessa sonegação ou da contribuição previdenciária ou da diferença de imposto de renda mas o ponto é muito importante porque assim realmente essa é na mesa de audiência um argumento que o juiz usa para pressionar às vezes o próprio atleta que está pleiteando o vínculo para ele de repente ceder um pouquinho mais eles firmarem um acordo em outras bases e não gerar esse gatilho de disputa previdenciária ou de imposto de renda então interessante que é uma questão que já acontecia que o Rafael traz hoje em dia além se o pedido for absurdo ele vai ter a sucumbência para outra parte é isso ele vai ter o reconhecimento então assim pegando um caso de um jogador de futebol acho que é um caso uma numeração por favor me corrija se estiver errado mas o vencimento total dele é 400 mil reais acho que é mais ou menos o teto que um clube brasileiro tem como uma régua e desses 400 mil reais 100 mil reais eles eram colocados aí como salário tributado ao 27,5% e os outros 300 mil para uma PJ que explorava a imagem comercial desse jogador e daí durante muito tempo o problema foi que essa imagem ela era contratada e nunca era utilizada e daí os clubes aprenderam com isso e passaram a fazer campanhas promocionais em hospitais visitar a criancinha beijar a criança na rua fazer um monte de coisa com a imagem desse atleta e daí esse atleta depois sai e pega esses 300 mil que deixam de ser tributados à base de 12% passam a ser 27,5% incidência de INSS e de TES uma outra ação proposta contra ele com título executivo judicial e ainda com a possibilidade de pagar sonegação e se pedir muita coisa e perder o clube ele tem que pagar para o clube então aquele valor que ele achou que receberia a vantagem do 13º a vantagem do FGTS acaba virando um tiro no pé ele pode até receber acho que num primeiro momento mas depois num segundo momento se eu vier se concretizar uma autuação ele parte desse rendimento ou às vezes até a integralidade dele ele pode vamos assim dizer se perder porque ele vai ter que usar para quitar uma dívida tributária em relação a essa questão da desproporcionalidade que você mencionou de às vezes a gente ter aí 100 mil de direito de imagem e 300 mil isso é o contrário 100 mil de salário e 300 mil de direito de imagem isso era mais frequente vou te dizer até 2015 em 2015 teve uma alteração na lei Pelé que estabeleceu um limite que é o limite de 40% ou seja o total de rendimentos pagos pelo clube só 40% podem ser pagos a título de imagem se extrapolar esse limite já se presume uma fraude então acho que esse é um detalhe interessante que a lei trouxe para tentar de certa forma reduzir o número de fraudes contra o erário público e eu acho que ainda tem em decorrência desse limitador que foi proposto pela lei Pelé surge agora a Receita Federal avança no raciocínio dela quando ela vai investigar um atleta para fins fiscais antigamente a Receita Federal se batia muito na questão da desproporcionalidade hoje o que a gente vê já é uma questão é uma investigação mais aprofundada e ela vai atrás da empresa e vê se essa empresa tem realmente um propósito negocial se ela é estruturada se ela tem uma estrutura física se ela tem despesas se ela gerencia a empresa qual que é a afinidade dos sócios se eles têm realmente uma afinidade entre si ou se um sócio eventualmente é um atleta e o outro é um dentista entendeu então acontecem esse tipo de situações então o que a gente vê hoje é bom é preciso observar esse limite de 40% e mais do que isso é preciso ver se essa empresa efetivamente tinha um propósito negocial de existir que não fosse apenas uma economia tributária então acho que na medida em que a legislação avança e também tenta reduzir alguns nichos de discussão a Receita Federal também se aprimora e vai atrás sempre tentando aí apurar suas investigações achei bem bacana você trazer aí o caso da lei Pelé porque a lei Pelé ela foi um marco no direito esportivo nacional e nesse ponto eu queria saber um pouquinho e convidar o doutor André Prado aí pra falar justamente como a gente enxerga a lei Pelé a lei geral do esporte e como essa lei geral do esporte ela foi limitada por conta da reforma quer dizer os aspectos trabalhistas atuais diante da lei geral do esporte boa noite doutor André boa noite obrigado Benedita pelo convite bom, vamos lá primeiramente a lei Pelé vale a pena lembrar que ela é de 98 de 98 pra cá a gente tem mais de 13, 14 anos desculpa 18 anos já é maior de idade já é maior de idade já está um pouquinho ultrapassada acho que nesses 18 anos a gente viveu as nossas quatro copas do mundo a realidade dos atletas hoje é absolutamente diferente nesse sentido caminha no Congresso Nacional duas propostas de alteração legislativa uma está no Senado é a lei geral do esporte a outra está na Câmara que é a lei geral do futebol a que mais está diante a lei geral do esporte que hoje ela já virou um projeto de lei efetivamente mas as duas estão em stand-by devido a toda a vida política agitada que o nosso país se encontra mas nesse sentido de qualquer forma a lei ela precisa sim de algumas alterações para atender a realidade atual não só do futebol mas do esportista em geral obviamente a lei Pelé ela é voltada ao atleta de futebol posso pegar um gancho aqui aproveitar se você analisar a lei é muito engraçado porque se você ler a lei você vai ver que por exemplo o Guga nunca foi um atleta profissional como assim? porque na lei diz que atleta profissional é aquele que tem o contrato de trabalho esportivo ou seja para ser um atleta profissional você é pré-requisito fundamental condição sine qua não você tem um contrato de trabalho é exatamente então assim não é alta performance não é a dedicação não é ele viver disso fazer isso a vida inteira é você ter um contrato de trabalho então se o atleta não tem o contrato de trabalho ele não é considerado profissional e algum desses projetos de lei está citando esse ponto? a lei geral do esporte ela tenta ensejar essa profissionalização para os demais esportes hoje a gente tem a obrigatoriedade somente no futebol porque se o atleta não for profissional ele não tiver um registro CLT ele não consegue participar das competições esportivas agora a intenção é já que a gente tem outros esportes em evidência por que não profissionalizá-los tornar os atletas tão atletas quanto os jogadores de futebol por que não torná-los empregados também então o que está caminhando no sentido de forçar todos os atletas a terem um contrato de trabalho exato exato diante das flexibilizações que a reforma traz e sendo esse teu campo de expertise isso não pode ser caracterizado de certa forma um retrocesso a alguns avanços da lei geral da reforma trabalhista por que eu digo isso agora novas figuras estão aparecendo a figura do intermitente e o próprio direito societário trouxe a figura societária agora única afastando a necessidade de você ter uma empresa plural o micro empresário individual que está ganhando muita força no Brasil enfim será que essa fixação para o contrato de trabalho como um pré-requisito para todos os atletas não é um retrocesso para onde a lei no Brasil como em todo caminha? na verdade você já tem na CLT de 43 um artigo terceiro que fala dos requisitos do vínculo empregatício então fica claro se presentes os requisitos você já tem a caracterização da relação de emprego mas via de regra assim imaginando também um um esportista vamos dizer autônomo um tenista um jogador de um sparring talvez ele seria empregado de quem? na verdade ele estaria prestando serviços na verdade a confederação daí você teria o vínculo do ente confederativo exatamente como empregador então uma organização sem fins lucrativos passaria a ser um empregador de dezenas centenas às vezes até milhares então você fala do golfe né a pessoa o cad então ele passaria a ser o que? empregado quer dizer você acaba criando uma figura empregado da liga empregado da liga exatamente as jabuticabas brasileiras o gandula exato quem que é o empregador do gandula no futebol na série A eu sei mas na série o clube é uma federação né a federação que geralmente não tem dinheiro pra nada né a CBF que não tinha dinheiro pra fazer ou voltando e uma das propostas de inclusive das duas leis é a criação é a profissionalização do treinador e do árbitro de futebol o treinador hoje em dia obviamente ele é empregado do clube o árbitro por sua vez não o que é uma situação muito complicada né e eu acho que é o que está cada vez mais em evidência é uma figura importante pro espetáculo e ao mesmo tempo ele não tem a segurança ele não é considerado um profissional profissional muitas vezes né o investimento de milhões dezenas de milhões centenas de milhões num campeonato num torneio numa final acaba ficando totalmente prejudicada por conta de uma atuação amadora de uma pessoa que é tida pra ser amadora e não pode ser profissional não pode exatamente e como que é essa proposta pro árbitro proposta pro árbitro é criar um vínculo de emprego do árbitro com a confederação com a confederação então seria uma saída seria uma saída para o árbitro virar uma profissão isso está na proposta da proposta de lei de ambas 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 propõem isso isso é muito bacana e eu consigo enxergar isso já como talvez reflexo aí de coisas que a gente tenha visto no Brasil não só durante a copa do mundo como também da Olimpíada então até gostaria de perguntar e convidar a doutora Mariane para contar um pouquinho do legado olímpico quer dizer o que que a Olimpíada do Rio 2016 trouxe de melhor o que que efetivamente estava planejado e conseguiu ser executado o que nos colocou aí no melhor caminho e que oportunidades não foram tão bem exploradas enfim gostaria muito boa noite seja bem vinda obrigada pela oportunidade eu acredito que eu gostei muito da forma como você perguntou porque você você quis ressaltar os aspectos positivos da Olimpíada do legado olímpico muito se fala só da parte negativa do legado olímpico dos impactos ambientais da estrutura e tudo eu como como ex-atleta eu posso eu posso dizer que para mim o maior legado foi a cultura esportiva do brasileiro quando eu era atleta as pessoas me abordavam com perguntas muito estranhas já chegaram a perguntar para mim se jogar tênis de mesa sua sabe e aí eu pensava o brasileiro realmente não entende de esporte não tem a cultura sabe ele sabe falar do futebol sabe falar do corinthians mas ele não sabe não entende nada da esgrima não entende do tênis de mesa ainda todo mundo chama de pingue pong aquela história e aí para mim o legado olímpico enquanto a gente estava acontecendo nas olimpíadas no Brasil eu via as pessoas torcendo pelo boxe eu via as pessoas falando de esgrima eu via as pessoas falando tênis de mesa hoje eu vejo eu vejo que as olimpíadas impactou o brasileiro assim nessa nessa parte cultural abriu um pouco a mente para outros esportes é exatamente não só eu acho que o brasileiro percebeu que existem outros esportes além do da natação do judô do futebol que existem outros do tiro enfim é porque no ambiente olímpico a gente tem o Brasil sempre muito muito bem representado não só no tênis de mesa eu prometo não chamar de pingue pong no voleibol o voleibol tem sido uma marca brasileira em olimpíadas o judô perdeu um pouco mas sempre foi muito forte no Brasil e a natação também então hoje a gente consegue enxergar outros esportes é essa foi a visão que eu tive muitos amigos meus vieram falar comigo depois das olimpíadas nossa que legal entenderam o que é a olimpíada sabe é engraçado que quando eu tinha contato com americanos pessoas fora do país eles entendem a dimensão a importância da olimpíada eles têm essa cultura o brasileiro não tinha ele não tinha noção sabe ainda mais que a olimpíada aconteceu justamente numa fase difícil para o Brasil economicamente falando politicamente falando então assim o foco estava totalmente negativo as pessoas estavam estava todo mundo com medo da cerimônia de abertura se fosse de algum problema eu achei que foi um sucesso a cerimônia de abertura achei que a gente superou expectativas superou da copa do mundo exatamente eu acho que por exemplo aquele caso do Ryan Lockett aquele nadador que foi pego mentindo eu achei que foi a gente agiu super bem a polícia agiu super bem então eu acredito que as olimpíadas para mim no Rio foi um sucesso eu acho que as coisas deram certo infelizmente o que ficou das olimpíadas como a parte de estrutura mesmo parque olímpico a Bahia enfim ficou jogado isso não tem como não falar mas eu acredito que nessa parte cultural eu tenho certeza que a gente tem mais praticantes de outros esportes além daqueles que sempre eu vou aproveitar o engajamento abrindo a primeira pergunta aqui dos nossos internautas eu sempre quis dizer isso, obrigado a Vitória Lins ela nos pergunta vocês acham que a culpa de outros esportes não terem tanta entrada em nossa cultura é da mídia que não cede tanto espaço então acho que está muito dentro do seu discurso eu acho que em parte é da mídia porque a mídia a televisão ou a mídia precisa ter o retorno precisa ter o retorno financeiro e aí por exemplo o tênis de mesa não é um esporte que as pessoas vão parar para assistir na televisão ali não vão mudar eles está passando futebol reprise do jogo do Barcelona do ano passado o pessoal vai assistir não vai assistir o tênis de mesa então assim é muito parte da mídia e também parte da cultura do país também de intenção de patrocinadores um pouquinho de outras empresas quererem investir em outros esportes e nesse contexto até vou pegar o teu gancho André o Miguel Ferreira nos pergunta no quadro de medalhas das últimas olimpíadas de inverno o primeiro lugar é da Noruega a gente pode fazer uma correlação podemos dizer que o esporte acompanha o nível de desenvolvimento de um país como você passou por ambiente político você passou por questão de projeto de lei você passou na lei geral do esporte a gente pode fazer esse paralelo entre desenvolvimento eu acredito que sim salvo engano nas olimpíadas de 4 em 4 anos as olimpíadas de verão salvo engano as duas últimas foram lideradas por China e Estados Unidos eu tenho Estados Unidos um país de primeiro mundo absolutamente que as pessoas elas se formam atletas mas além de tudo elas são estudantes elas são universitárias e na China você tem uma cultura muito forte voltada para vencer para vencer vencer na vida vencer no esporte eu acho que está diretamente ligada na Noruega obviamente um outro país de primeiro mundo e acho que na olimpíada de inverno é esperado que sempre fique por ali embora tenha visto o time de bobsled brasileiro e acredito que eles são muito corajosos e até o treinamento deles não teve como não fazer a correlação com o filme já vai acabar de zero mas eu gostei muito dos dois países que você citou porque você fala dos Estados Unidos que a gente nunca consegue fazer esse exemplo essa comparação porque lá tudo é diferente e da China e a China é um caso a parte porque a China não é exatamente o maior PIB do mundo enfim a gente tem uma série de índices econômicos que apontam a China mas também as desigualdades sociais da China elas são uma coisa gritante então ela estaria dentro desse exemplo também como desenvolvimento ou o sucesso do esporte lá é por conta de uma coisa social uma coisa eu acredito que seja uma coisa social uma questão implementada acredito desde as escolas a política de Estado eu estava evitando falar isso obrigado o que você falou tentar levar o nome deles ao mundo de todas as formas possíveis eles conseguem nas Olimpíadas e dentro disso acho que é interessante que eu vou usar você como coringa tá Rafael na primeira etapa aqui a gente falou bastante da relação do americano com o esporte e a Luana Amaro obrigado pela pergunta Luana ela pergunta foi comentada a relação do americano com o esporte mas vocês acreditam realmente que esse movimento é possível no Brasil não sei o quanto você pegou da primeira parte mas eu como você traz exemplos aí de licenciamento de imagem etc saber um pouquinho eu acho que é possível porque existe um interesse econômico por trás a gente está falando muito de gosto disso aqui de por que não tem apoio o tênis de mesa por que não tem tanto apoio o hang porque no fundo tudo é negócio a televisão a mídia gira em torno do dinheiro então o que dá traz patrocínio o que alavanca telespectadores ou o público em geral é interessante então assim eu acho que a gente tem aqui óbvio tem alguns esportes que sofrem aí com talvez por não ter por tênis de mesa não ter uma cultura como se tem por exemplo na China então obviamente que o ibope que o esporte vai ter no Brasil é completamente diferente do que ele tem na China mas aqui a gente tem esportes de massa e que atraem de fato o grande público futebol o vôlei o basquete a natação o judô como vocês mencionaram e na medida em que houver um profissionalismo tanto o esporte os esportistas e as empresas envolvidas vão aumentar seus ganhos as ligas e então assim quanto mais organizado e mais estruturado isso tiver mais interessante vai ser e por conta desse viés econômico desse interesse econômico de todas as partes ligadas e relacionadas aí ao meio esportivo é que eu acredito que existe sim campo e interesse para que o esporte saia desse certa forma desse patamar ainda amador e busque cada vez mais um profissionalismo um competitivismo na busca de novos mercados não só o mercado brasileiro o futebol brasileiro hoje é um dos é um dos três campeonatos principais campeonatos mundiais considerados aí no meio então você porque se o campeonato espanhol o campeonato italiano ou sei lá o inglês atrai tanto o público por que não fazer isso com o que a gente tem aqui isso acho muito bacana então assim o que você está dizendo é que tudo é dinheiro tudo é negócio e eu sou partidário dessa vertente para não ficar em cima do muro sou partidário da vertente que o esporte é um negócio e é por isso que eu falo de clube empresa porque eu entendo que o futebol é um negócio como o negócio tem que ser explorado só que tem que ser organizado para ser bem explorado de uma maneira clara de uma maneira aberta de uma maneira transparente então alguns artigos da revista eles falam de compliance justamente por isso eles falam da FIFA e como isso se manifesta então o que você está falando é que com estrutura boa com organização você atrai dinheiro e com o dinheiro você impulsiona o esporte sim acho que é exatamente isso e até aí já puxando um pouquinho para o meu lado na área tributária o que eu sinto muito é que a Receita Federal investe muito em treinamento e em tecnologia então desde 2016 tem um grupo específico de estudo só para avaliar operações e negócios envolvendo esportistas então hoje só para você ter uma ideia esse segmento dos esportistas está alocado numa equipe específica que chama DEMAC que é a Delegacia da Receita Federal de Grandes Contribuintes ou seja os esportistas estão sendo equiparados às multinacionais entendeu a uma Nestlé a uma Samsung então o mesmo fiscal capacitado que vai lá e fiscaliza uma multinacional hoje está fiscalizando a empresa de um jogador está fiscalizando um clube então qual que é a consequência disso ou atletas se organizam se estruturam ou clubes se organizam se estruturam ou pelo menos eu vou falar aqui na área tributária eles vão ter sérios problemas nos próximos anos e essa organização que você está puxando eu jogo para o André você acha que isso poderia ser o sindicato uma fortaleza do sindicato dos atletas que é uma coisa que o Aldo tinha falado sem dúvida sem dúvida eu acho que o que a gente vê hoje na verdade especialmente os sindicatos dos atletas de futebol é um sindicato basicamente voltado para os próprios interesses não para o interesse da classe e aí aquele movimento inclusive dos atletas esqueci o nome do movimento bom senso futebol clube bom senso futebol clube que eles tentavam entre eles fazer o papel do sindicato que era defender a categoria e defender inclusive os direitos trabalhistas deles então de fato acho que talvez essa evolução passe também pelo pelo fortalecimento dos sindicatos dos atletas é interessante e dentro da questão da organização atraindo investimento eu acho que é bacana falar do exemplo da Confederação Brasileira de Rugby que foi um exemplo de um case de sucesso se eu puder falar rapidinho para a gente na Confederação de Rugby um dos nossos pilares dos pilares que eu trabalho lá é a governança então assim muito hoje tem se falado sobre a governança e a CBRU a Confederação de Rugby sacou isso já há muito tempo a gente a gente sabia que lá o rugby não é um esporte popular no Brasil e precisava atrair investidores então é um excelente exemplo a gente fala do futebol a gente fala do basquete vamos pegar um caso que não está no DNA do brasileiro o rugby não está no DNA nosso não exatamente então aí eles falaram a gente precisa se destacar em algo a gente precisa chamar atenção em alguma coisa para poder bater na porta das empresas e falarem a gente tem isso se vocês tem interesse em patrocinar o rugby e aí o maior investimento foi na parte de governança na CBRU em 2015 a ONG Sou do Esporte começou a premiar as melhores confederações na parte de governança e desde 2015 são 3 anos até agora a CBRU ganhou os prêmios porque essa é uma é uma área assim é um dos nossos pilares porque a gente sabe que resultados esportivos pelos nossos resultados esportivos a gente não vai conseguir atrair investidores e aí patrocinadores então a gente procura investir nessa parte de governança que a gente vê também que é muito fraca assim entre as confederações ou seja uma parte assim do esporte como educador então o compliance sendo atingido não através da lei mas o compliance sendo alcançado através do esporte exatamente exatamente isso é uma é uma coisa muito bacana e justamente né é por isso que a ideia da revista e voltando né no motivo do debate de hoje a ideia foi trazer visões de dentro do esporte visões de fora do esporte visões de tributaristas trabalhistas compliance enfim até mesmo educadores físicos para falar do esporte enquanto negócio enquanto direito gerador de direitos e obrigações né então assim falando um pouquinho dos artigos que a gente tem né o clube empresa no Brasil a possibilidade real um sonho distante né o mundo de olho na Rússia 2018 que foi o artigo né de minha autoria que foi justamente feito para falar com essa parte de compliance né porque que eu falo isso eu entendo que a Rússia mais do que qualquer outra copa ela vai estar no crivo do mundo no olho do mundo porque a gente ter primeiro grande evento realizado após a prisão dos dirigentes da FIFA e a gente está tendo aí uma movimentação muito bacana no sentido de outras entidades começarem a questionar a estratificação do futebol no mundo por isso tem um artigo chamado compliance e a FIFA né que é justamente para falar disso e a gente começa a ver os Estados Unidos se manifestando num sentido de um certo apoderamento econômico do futebol tanto que a gente teve aí uma certa rusga política entre o Putin e Obama que Obama falou que os Estados Unidos queriam sequestrar a Copa tirar que eles não iam permitir isso ou seja chegou a ser até um reaquecimento da Guerra Fria a Copa do Mundo vai acontecer na Rússia mas pode não acontecer no Catar e a gente nunca teve esse tipo de legitimidade da FIFA questionada antes é por isso que eu entendo que a a FIFA está debaixo do olho do mundo e essa Copa também e nisso temos mais uma pergunta aqui do Caco da Vole do São José dos Campos é obrigado Caco se tem algum limite claro entre contratos de trabalho disfarçados de patrocínio eu vou deixar o trabalhista tributário falar ao mesmo tempo quem quiser não na verdade eu acho assim avaliando aqui é difícil a gente falar num contrato de trabalho disfarçado de patrocínio é mais fácil talvez o contrário um patrocínio eventualmente disfarçado de contrário de trabalho mas geralmente o que nós vemos é que o vínculo estabelecido pelo atleta com o clube envolve de fato uma relação de trabalho e aí você tem uma parcela que pode desses rendimentos pagos pelo clube que podem ser alocadas a título do que? direito de imagem mas aí vem a título de direito de imagem o patrocínio geralmente ele é celebrado ele decorre do que? de um acordo entre o atleta e uma terceira empresa que não propriamente o clube ou seja usando o caso do Google que conversa com tudo isso que a gente falou o Google que não é atleta profissional de acordo com os limites legais atuais e foi autuado pelo CARF justamente em questões de imagem e ele tem os seus patrocínios ele basicamente é remunerado por meio disso por meio de patrocínios então assim de certa forma a pergunta ela se insere nesse contexto não de fato acho que assim a gente tem talvez precisa ter claro dois pontos um a relação do atleta com o clube e a relação do atleta com os patrocinadores são duas relações bastante distintas e aí óbvio a relação com o clube tem esse desdobramento pode ter do atleta receber parte dos rendimentos como salário e parte como imagem e com relação a terceiros empresas patrocinadoras aí eu não vejo uma possibilidade muito clara de se falar numa relação de emprego talvez no caso do clube empresa como o RP Brasil que daí ele tem o contrato de trabalho ele tem o contrato de patrocínio de repente isso pode é que aí eu acho que vai cair muito já na parte trabalhista de você verificar aqueles requisitos básicos aí pra ocorrência de uma relação de emprego habitualidade subordinação dentre outros então assim pra mim eu acho que resumidamente eu diria assim é mais fácil você ver imagens disfarçadas de trabalho e aí o que a gente tem aquele limite de 40% previsto na lei Pelé com as alterações promovidas em 2015 e de outra forma você vai ter uma outra relação entre o atleta e uma empresa e aí que vem a título de patrocínio obviamente em princípio pra mim parece mais difícil essa caracterização mas a gente nunca pode afastar a gente nunca pode afastar a criatividade do brasileiro sim exatamente se houver a caracterização aí das condições previstas na CLT para existência de uma relação de trabalho eu vejo essa possibilidade mas aí acredito que já estou entrando na área que não me pertence eu estava até pensando aqui essa questão do patrocínio ele entra até de uma certa forma na parte disciplinada do contrato de trabalho porque por exemplo o nadador que perdeu né exatamente 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 ou por exemplo então o o atleta que na verdade ele é patrocinado patrocinado por um concorrente rival do patrocinador do seu próprio clube talvez isso não compactue com o contrato de trabalho dele material esportivo material esportivo vamos lá um exemplo do Messi patrocinado pela Adidas e jogando pelo Barcelona que é da Nike exatamente então obviamente acho que ninguém vai querer comprar briga com o Messi mas se pega um jogador brasileiro por exemplo de primeira divisão já é algo mais difícil ele certamente ele não vai poder aparecer na televisão com a roupa isso é abusivo no contrato de trabalho vamos lá e aí voltando agora você está cerceando a possibilidade de ele obter uma renda extra através de uma limitação uma coisa que pode ser extra campo digamos que sim um pouco um pouco de qualquer forma é notório que especialmente nesses atletas de clubes grandes a imagem dele está diretamente ligada ao clube então qualquer situação contrária a a exposição ruim do atleta vai gerar uma exposição ruim do clube por isso ele pode ser de fato punido gente infelizmente infelizmente nós temos que terminar gostaria de agradecer aqui a todos os autores presentes no dia de hoje que participaram da discussão agradecer aos autores que não puderam participar da discussão também hoje né e falar olha a gente tem o esporte como plataforma de marketing empresarial impacto na gestão a luta pela sobrevivência do estatuto do torcedor questões da natureza aleatória do contrato de sessão direito considerações sobre o direito de arena justa causa no contrato trabalho esportivo vínculo entre o atleta de basquete entidade da prática esportiva lei geral do futebol as possíveis alterações na relação laboral as tributações e as indenizações pagas pelo uso indevido de imagem as isenções de imposto de renda contribuição social lei de incentivo ao esporte né a crescente mundial do esporte eletrônico legado olímpico uma análise dos recursos destinada ao esporte nacional o doping nos esportes paraolímpicos que é um artigo fantástico né o esporte mundial doping olimpíadas a guerra fria do século 21 compliance fifa né questões envolvendo as paraolimpíadas então nós temos uma riqueza de assuntos fantásticos que acho que a gente passasse o dia inteiro debatendo a gente não conseguiria então convido você espectador nosso colega a entrar no site www.esaoabsp.edu.br barra revistas e encontrar lá edição 27 comemorativo dos 20 anos da ESA e por favor aqueles que mandaram perguntas que não conseguimos responder depois a ESA vai encaminhar nós vamos encaminhar os autores né para fazer essas respostas mas muito obrigado a todos vocês pela presença pelo prestígio por estar conosco uma boa noite a todos